Eu vou te levar Ago, ago Precine preixa tenda Se generate presença 5, 6, 5, 6, 5 Ineff limitar Eu vou te levar Eu vou me enfrente E por que eu decoro Enuma a estuda se levar Confira, enuma, se não faz intoniza o meu celular Eu vou te dar nenhum lado Ou é pela fila que vocêkatadingou Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tô com certeza, eu quero ver Tô com certeza, eu quero ver